o salve salve rapaziada tudo bom videozinho aqui hoje para trazer para vocês aí simplesmente o desafio da sem mireite seis meses depois né dela ter feito lá no teste serve do summer update tá rapaziada então ó o que aconteceu o videozinho aqui ó né a sem mireite eu tinha pedido ela para me teleportar uma sala de voz tá fazendo ela teleporta na sala dele um bosta chamado craque na criou aqui esse voz aqui ó né ela falou que infelizmente não pode nesse voz aqui é um voz antigo no time é um voz em que você faz o tutorial e ele te matava então ninguém nunca chegou a enfrentar esse voz ninguém nunca é desafiou esse voz né então no último teste serve que pedir qual é libera esse voz para nós aí para gente ver e tal ela falou infelizmente não posso fazer isso mas ela virou e falou ali ó e talvez se você estiver de cosplay no próximo teste serve eu posso pensar em uma exceção né e ela ficava toda hora me zoando ali de quem de flor se transformava em quem de flor aquela brincadeira e tal e tudo mais né e eu resolvi fazer o desafio dela então rapaziada que eu queria saber o que que esse voz aqui faz como é que esse voz que que dropa de loot nele e tudo mais tá bom então vou fazer um pouco de vergonha não falou assim que eu fiquei com vergonha não mas é rapaziada aí vocês vão ver aí mano vou soltar para vocês aí assistam e deem bastante risada espero que vocês gostem tá bom e os 32 anos de idade e que que eu tô fazendo aí e os 32 anos de idade eu fazendo isso aqui cara imagina o meu sogro vendo isso aqui mano e eu imagino meu pai vendo isso aqui cara meu pai meu pai peão de usina velho meu pai era forneiro na siderúrgica trabalhou 26 27 anos de forneiro para ver o pintar de rosa na internet velho que doideira e doideira 14 horas rapaziada pouca ideia 1 2 3 e aqui e o alô e hello hello me rage it's me em de flores ele meninhal pedro ó cabelinho ó hello hello me rage arrumar essa webcam aqui direito aqui calma que que cês tá usando aí porra e ó não pera aí que não ficou bom não e ó ó e já vou mostrando a vez que não é só o peitoral não é o corpinho todo, tá? Ó. É o corpinho todo. Ai, ai, hein? É o corpinho todo, tá? Beleza? Fica aí, ó. Vambora, porra. Vai estar um aí, ó. Vai estar um... Vai estar um de Candy Floyd aí, tá? E aí, ficou bom, Alain? Ficou muito bom, rapaz. Já tá virei e escreveu, Alain. Ó, virei e escreveu que ficou muito bom, rapaziada. Ela viu. Falou que ficou muito bom. É, rapaziada. Tá vendo? Virei e virei e... É, é, é. Viu? Eu falei que eu sou um homem de palavra. Que eu ia fazer essa parada. Que ia chegar o dia, tá ligado? Dá uma perigua aí, ó. Vambora. Viu? Virei no chat? Já tá aí no chat, mas tá caladinha. Ficou caladinha, mas tá mandando a criança no jogo aqui. Já tá... Mandou um cacacá aqui, rapaziada, ó. Ó lá ela ali, ó. Dá risada, tá vendo? Vambora, vambora. Teste sério, rapaziada. É pra isso, mano. Essência do Tibinha, pô. Nós temos que virar os doces. Eita aqui, tá cheio de bicho aqui, filho. Ó lá, ó. Como temos o cano de flor de verdade entre nós, vou ter que manter minha promessa. Ele vai enfrentar o crack knock demo na prisão, localizado no porão da isla Merrimint em alguns minutos, aí. Tá vendo, rapaziada? É... Fala aí, Robinho. Você tá rindo aí, Robinho, porra. Ai, 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 ai. Tá vendo, ó, Mireide, ó. Ele respondeu ali, rapaziada. Olha os bichinhos aqui, né. Mano, tudo isso... Vocês sabem por que que aconteceu isso? Que eu falei assim, Mireide, deixa eu ver como é que esse boy aqui bate, ó. Esse boy aqui, ó. O crack knock aqui, ó. Falei assim, o que é que esse bichinho aqui faz? Tá ligado? Aí ela pegou e falou assim, ah, não posso liberar ele, não. E tal. Valeu, 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 Jardes. Diretamente de Deleterra. Valeu pelo crime, hein. Tamo junto. Ai. Ela virou e falou assim, ah, mas se você vier... Colocou até o Kid Floss do lado ali, ó. Se você vier de Kid Floss, quem sabe eu libero o boyzinho aí. Falei, ah, então tá, então tá fechado, então. Então tá fechado o desafio. E é isso aí, né. É, velho. Faz a dança aí. Cumprindo a promessa, você pode ser o primeiro a enfrentar o crack demo. Aí, ó, primeiro player a enfrentar esse demo aqui, hein, rapaziada. Vou enfrentar o demo aqui, ó. Já vou ficar esperto aqui, chato, ó. Essa mana, a Fulk já... Toma a gente em excesso. Mas esse bicho deve dar HS, mano. Esse bicho dá HS pra ele level 1, pô. Vamos enfrentar esse bicho aqui. Ver a força desse bicho aqui, rapaziada. Ninguém nunca enfrentou esse bicho aqui, hein. Não, mas tipo, não. Fiquei igual o Kid Floss mesmo aqui, ó. Ó os negocinhos aqui, bonitinhos aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Caramba, velho. Doideira, mano. Cabelinho pra cima, tá vendo, ó. O cara falava assim, ó. A Fedeira, comprou uma peruca. Eu falei, peruca, meu parceiro. Tem cabelo natural aqui, ó. Não tem peruca, não. Na moral, ficou top demais. Gostaram, rapaziada? Que doideira, mano. Fica pouco, fica pouco. Vai ser aqui. Alguns minutos, ela disse, hein. Também tem um gadaragote. Pra agradar, não é um boss mais impressionante. Porém, como ele é um boss velho, Temos que dar um desconto. Ah, ok, ok. Quero ver, quero ver. Quero ver. Quero ver como será. Rapaziada, você já pensou se aparece aqui Um boss lendário aqui, mano? Tá ligado? Valeu pelos beats aí, ô. Meu mano, Bruno, estamos juntos. Pela moral, sempre dando moral, mano, na live, hein. Rapaziada, pensou se aparece um boss lendário aqui? Já pensou se aparece um boss lendário aqui? Ó, labirinto abre em um minuto. É, bravo o suficiente pra tentar a sua sorte E ganhar um novo hatch. Aí, rapaziada, um hatch Labirinto do CM Fluffy hoje, hein. Do CP Fluffy, né. CM é só Cipsoft Members. A Mireia me corrigiu da outra vez. Os caras estão fazendo figurinha, velho. Ó, esses caras já fizeram figurinha, velho. Grupo da Guild é só essa merda Que os caras estão mandando, velho. Abre a câmera aqui, ó. Deixa a mulher ver isso. Ela que pintou, cara. Aí que tá. Ela que fez, cara. Foi ela que fez. Ela que comprou a tinta. Ela fez tudo sozinha. Ela foi lá comprar a tinta. Ficou dando risada. E blá, blá, blá. Aqui, ó. Aqui é tibia global. É. Torreio em dois segundos. Deixa eu mandar fazer um joinha pra vocês aí, rapaziada. Tá bom? Ai, pode pintar. É vontade aí, mano. Tá. Tem um demônio ali. Mas vamos dar uma olhada O que tem de movimento aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Nessa ilha, todo ano Eles fazem umas paradas diferentes, né. Vamos dar uma rodada aqui E ver que tem uns movimentos aqui. Dá pra dar o que dá, não, né. Ó. GS Old aqui, tá vendo? Old GS. Ó, eu tô usando um Outfit novo, tá, rapaziada. Com o addon dele já, mano, ó. Vamos lá, Outfit com o addon. O Bridget colocou o segundo addon. Depois tem que ver com ele. Ele não tá online, né. A gente tá rindo aí, Edwin Branco. Ai, ai, ai. É base ou blush? É tinta corporal. Tinta que artista usa pra pintar o corpo. É tinta corporal. Fica de pé, assim, de luz. A luz tá acesa, mano. Eu vou ficar de pé aqui, quer ver, ó. Mano, cadê o Pipinela? Será que o Pipinela apareceu na live? Falei, Pipinela. Hoje, 14 horas, aparece na live, hein. É que tá na live? Vambora. Figurinho, o resto da vida, mano. Se você pariu, vai dar não. Mete essa. Ah, rapaziada. Aqui nós temos aqui o labirintão, hein. Labirintudo aqui. Vamos rodar aqui no labirinto. Tá. Esse labirinto aqui, será que tá sinistrão? Nossa, tá sinistraço. Nossa, já morri. Tá muito sinistro aquilo ali. Rapaziada, já pensou se a gente visse um boyzinho diferenciado, sabe? Um apocalipse, um infernátil. Ia ser doideira, hein. Já pensou se a gente visse um boyzinho desses assim, que não aparece? Infernatilzinho. Eu achei que o infernátil ia meio que... Eles iam colocar ele nesse novo update, tá ligado? Porque ele ia ser, tipo, um lugar... O boy é um boy novo aqui nessa ilha e tal. Zoralurk. Eu falei infernátil, mas Zoralurk, né? Eu falei errado, né? Infernátil não é apocalipse, Zoralurk. Eu falei invernátil? Zoralurk, né? Falei errado. Vem aqui no porão. Chegou sua hora de enfrentar o boyzinho, rapaziada. Chegou a hora, hein. Vamos lá, vamos botar aqui, vamos botar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá na hora, hein. Chegou a hora, Dudu. Tô no desafio aqui, hein. Vamos botar aqui, vamos botar, vamos botar. Bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Ó, pera aí. Night Ring, SSA. Esse vídeo deve bater morte, né? Deixa eu ver. Não, já tô com o embuminha de morte e de fogo. Será que é forte? Vamos ver, hein. Pois, será que é forte, rapaziada? Amirei dar risada ali, ó. Ai, rapaziada. Tudo pra ver esse bicho aqui, mano. Aliado, eu queria ver esse bicho batendo. NHS? Não, se ele dá HS, tem graça, não. Pô, será que ele dá HS? Não se preocupe. Todos os tibianos vão poder enfrentá-lo também. Então, prepare-se. Ó, aí, ó. Viu, baseado? Viu? Vai poder, todo mundo vai poder enfrentá-lo aí. Olha lá, soltando os foguetinhos. Ó. Ele tem um insígnio ali, né? Arcano, insígnio. Rezinha para as rupturas das rupturas das rupturas. Ei! Ah, porra! Cada vídeo bate, não? Ah, ele não bate. Ah, ele não bate, Mireide. Ele não bate. Ele não bate. Vamos bater nele, hein? Ah, bate sim. Não bate não, porra. Tá batendo agora. Olha aqui, rapaz. Os bichinhos não se danão, hein? Olha só. Ele bate sim, bate sim. O que é que ele morre? Ah, cura fupa. Ó, os bichinhos batam uns tapos. Ó, esse bicho tá batendo. Ah, o bicho bate uns meet-up, hein? Na época, esse bonequinho não tinha nada lá no Rookguard, né? Esse aboizinho apareceu no tutorial. Ah, o que é isso? Pera aí, eu tô com... O que é isso aqui? Guard bleeding. Tô com rex, ó. Me deu rex. Ah, me deu rex. Oh, bichinho da rex, ó. Dá pra ver o que ele dá de magia. Por que ele não tava me batendo no começo? Será que ele fica agressivo só depois de bater nele? Olha lá, tô com fira. Dá fira, ó. Caramba, o bicho dá fira, pô. Mãe. Esse bicho dá fira. Como é que esse bicho dá fira, mano? Esse bicho é bom antigo. Vou abrir um input na live pra vocês aqui, ó. Reseta data. Nice que é impact, né? Put isso aqui, ó. Resetei, ó. Eita! Eita, porra! A porra, mirete. Tem que matar, porra. Ah, já foi os dois food. Acabou, tô sem outro food. Acabou, 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 acabou. Morri. Bracanagem, mano. Me matou, hein. Vambora! Peraí, deixa eu fechar a janela ali. Assim ficou melhor, não ficou? Ah, assim ficou melhor, ó. Melhor? Agora sim, agora tá iluminado. É que é só escuro, né? Agora vocês podem bater novas fotos, hein? Ah, lá, ela soltou o bicho aqui pra galera, hein? Ah, ele não morre, ela bateu redizona, encheu o fua lá, hein, filha? Rapaziada, arrebentando o bicho, ó. Aí, rapaziada, ó. Esse aí é o boss antigo aí, ó. Que de fluxo. É o boss antigo lá de Rukigard lá, sei lá, mas era o nome da ilhazinha lá. Quase criava boneco, né? Porra, eu podia ter... Da hora, mano. Ele não morre, ó. Ele bate blackzinha. Ele bate blackzinha e fica imortal, ó lá. A mirete soltou ele pra rapaziada. Olha lá, eu morri pro tal do Killjoy. Killjoy aqui é forte pra caramba. Porra. Tem o boss que ele é só de equipe, o avô, o avô, o avô, tem... Porém, devo avisar, ele é imortal. Ele não bate muito, mas ele é imortal, ó lá. Bom demais, bom demais. Cara, gostei, cara. Que feliz. E aí? Gostou do cosplay? Então tá, mirete, já gostou, rapaziada. Coloca aqui, ó. Rapaziada, esse boss aqui, quem lembra dele, mano? Era quando você criava o boneco, tá ligado? Criava o bonecozinho. Aí ele ia lá e te matava. Você matava umas baratas, um trem, assim, tá ligado? Ele já zerou o joguinho grátis. O cara fica batendo aqui, mas não vai morrer no dia, tá? Ele não morre, não. O Killjoy voltou pra atacar. Cadê o Killjoy? Ó o Killjoy. Eita. Eu me enfio, ó. Tá. Ó. Caramba, o filho é infinito? Olha esse filho. Nossa senhora. Acaba não. Caiu, acabou. Doideira. Ó o Killjoy ali. Ah, esse Killjoy, esse Killjoy. Será que ele morre? O Bob não morre. Qual que é a mecânica dele? Ele não morre, eu sei que ele dá só porradão. Tem nenhum tipo de dano que bate nele, não? Ferumbos, ó. Ferumbos. Ah, Ferumbos. Para chutando. Para de chutar esses arrombados. Ué, nesse aqui não? Não, nesse aqui não. Era outro Ferumbos. Esse aí não. Eita. Casaragote. Aqui eu não morro, não. Aqui eu não morro, não, rapaziada. Aqui o Paitaon. Relaxa. Aqui eu vou sair daqui. Calma, calma. Paitaon. Ai, meu. Faz um Minion logo. Faz um Minion. Aqui, ó. Eu vou pegar ainda aqui o Bad dela aqui, ó. Viu? A recompensa é pegar o Bad aqui dentro aqui, ó. Devolver ele. O que tá escrito aqui nesse Bad aqui? Lá, mirei de uma sombra. Esse bicho não bate nada, pô. Ah, esse bicho quer um cocô, pô. Fraquinho, 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 ó. Vou tancar a Gazaragote agora no nosso servidor. Pera, não sei que nada ele vai ficar morrendo, ó. Eita, o Ingrid Hound lá fora. Fácil demais. Ó, o Titado ainda, ó. O Titado ainda. Relaxado. Aí, não, pô. Aí, não. Aí, não. Aí, não. Apelou. Aí, ela melou, pô. Aí, ela melou, pô. Aí, ela melou, pô. Aí, ela melou. Aí, ela melou. Aí, ela melou. Aí, colocou o bichinho ali. Ainda rolou um dozão ali. e a perda morreu três vezes mais quatro pata com sete a um olha só rapaziada olha só velho beleza beleza pô é e aí eu vou nem comentar não falar não depois a gente fala aqui da 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 copa de 2002 e ela fica brava entendeu eu nem falar nada não 7 a 1 eu falo de 2002 aqui do ronald fenômeno ela fica brava depois deixa ela engraçadinha que 7 a 1 vai ter troco 7 a 1 vai ter troco eu tinha outro troco falei com ela vai ter troco próximo vídeo vem com camisa do Brasil e a pessoa Gabriel vem com o cabelinho rapado de ronald fenômeno e camisa do Brasil arruma uma taça aqui coloca aqui da hora hein e é só brincadeira esportiva e ela gosta de usar ela sempre fala do futebol deixa ela e ela é uma vez que eu perguntei que o que que a galera perguntou ela falou o clube que ela gosta eu acho que era baia de munique e é baia de munique mesmo o rapaziada muito obrigado todo mundo que tá dando prime aí na live hoje aí mano agradeço a todos aí que estão dando prime a bola de futebol mano é o bote futebol um bicho aí eu tava batendo eu não apanho não E aí e você é o que como de dar pedro não falo mais nada E aí o cara eu tô com a cara toda petrificada fazer tudo travada mano e não aparecendo a cara tá toda anestesiada assim paralisada sabe tá doideira o que aconteceu aqui o joy que só matando a galera ó aqui o joy aqui o joy e o joy que o joy que o joy só de chavadinho matar rapaziada tudo e o pessoal batendo o craque noct aqui ó porque ele não morre né ele é imortal mas legal ele bate muito não mas ele ele dá um fiasão cabuloso tá engraçado que não existia fia não existia fia nessa criatura aqui né esse craque nocte aqui a mirete que deve ter colocado fia neles as coisas esse fio nessa época não e a mecânica que não tinha jogo não isso aqui é antigo aí quase antigo aí posso tá me tomando banho não é mano tô doido para tirar da cara o do corpo não incomoda em nada para da cara nossa cara tá toda grudada vai o cabelo também tá de boa mas a cara a maluquice né maluquice o o o o o o o o pedindo pedindo brinde tá pedindo brinde aí né e aí e aí você é o chugadere na chugadere tá aqui apaziada ó a chugadere aqui ó essa sacada de chugadere foi bem legal né chugadere chugamame e aí é esse que o joi sai pra lá que o joi caralho tio joi deu uma maluca ele matou e ele ai 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 o chabal esse boss aqui também é da hora mano parece que é um demon de carnaval mas é da hora fez o corpo todo fez o corpo todo o Rediscom é foi o corpo todo fala para ele sumonar o Samael Samael não mas na moral parecia ser um apocalipse um infernátil um Zora Lur que era da hora hein e esses já foram feitos já né já teve já né você vai participar do próximo concurso de cosplay tô falando que você tem grande chance hein rapaziada dei mole hein hum dei mole hein podia ter participado de um concurso de cosplay mesmo tá teve uma época aí que teve uns concursos de cosplay aí será que eu posso usar a foto antiga minha? pode você tirar as fotos hoje? é então posso tirar foto hoje pro concurso mas não dá porque o concurso você tem que colocar uma plaquinha escrito assim ó concurso do Tiberwick concurso do não sei o que lá não dá faz uma plaquinha pra cada fan site e bate a foto aí eu foda rapaziada de plaquinha rapaziada de plaquinha pra cada fan site né dá pra fazer isso aí né não faz isso não mas é dá pra participar aqui já pensou? ganha aqui um itemzinho de fan site pô querendo não já tem um cosplay dá pra né num próximo aí lançar eu participo aí eu não ligo não hein parece um parece um fan site falando um concursinho de cosplay aí eu vou participar hein já tem meu cosplay aqui já do do Candy Floyd ai Candy Floyd estão dizendo lá Mirade estão falando que você tem grande chance será que é só a Mirade que me viu rapaziada? ou será que o outro outro Cipsoft member viu isso aqui também mano será que ela almoçou pra alguém lá? será que ela almoçou pra Regina? podia ficar comendo doce enquanto faz cosplay é que agora já tá tarde eu acho que o pessoal da Cip já foi embora né obviamente o mundo já tá pra ela Mirade só você aí do escritório que viu o cosplay? vou tentar pra ela se alguém viu rapaziada eu vou sair na rua agora rapaziada sei lá mano ai eu fui abrir a janela ali caí quebrei o braço tem que ir pro hospital e aí como é que faz caí que tal bati quebrei o braço tem que ir pro hospital fica como? entendeu? tipo um trem assim minha sogra liga agora fala Pedro nossa a gente tava indo pra sua casa o carro estragou aqui vem ajudar e aí e aí tchau tchau tchau